Vixe, nós quer ficar com a sessão pra nós, tá ligado? Aí os caras ficam só entrando e nós temos que expulsar Ah, velho, expulsar na marra é foda Caralho, me tem agora Você é louco, meu carro deu um ponta-cabeza Aí na hora do caralho Eu vou só gravar esse vídeo e depois eu vou postar lá no canal Esse vídeo aqui que eu tô fazendo Ah, como isso vaga muito a paro, né? A praga, o outro street, eu a moto agora, tô precisando desgraça aí, né? Caralho, bagulho tá longe, tem 4km pra chegar onde é pra ir, mano Oh, derruba, o que é esse arcane? Ah Eu nem vi Eu, eu mais, como eu tinha visto hoje, ó Eu não tinha voltado nele? Eu também voltou aí, mas ele quer me arrumar a brilha, né? Oxe, doido, o cara nasce lá, mas ele vai tomar no culo, zero Ele matei você, noob de desgraça Ah, alto e viado, ele mandou uma mensagem aqui pra mim, dizendo que foi mal Foi mal Foi péssimo, fala pra ele Eu, todo mundo Eu chamar e não paro Conhece essa música? Não é? Snoop Dogg Você vê como GTA é famoso, tem até a música do Snoop Dogg Aham Mas aí, velho, não sobe o escão também Pega o jato, fica fora do mapa e mata ele Mas ele falou que foi mal Vamos ver se ele vai querer virar Mata ele também e fala, foi mal Nada justo, ué Nada muito justo Mas esses caras vêm no 500 e pouco, é da hora, velho A gente tá pegando a briga, você Roubar um FMJ Ó, convida aí ele Ele não tem pra entrar, não Mas como é que conta? Vamos ver quanto que eu vou gastar pra chegar até aí com o carro Eu vou ativar também, pra ninguém vir atormentar a minha vida Mas peraí, nós vamos ativar a desgraça aí pra ele não ficar lá Eu nem vou parar pra matar ninguém, vem Vamos embora direto Oi Oi Eu achei que esse carro andava, mas mano, não anda tio, o Itali anda bem mais que ele Olha, não anda o carro Não deve estar, como fala, com o motor personalizado, porque olha, não anda Por que que o motor é? Não, colando porra Não, colando porra Me mataram Com vida Com vida pra você também Ai, o Pepequeiro Foi mal que me mataram vocês Beleza Agora que eu vi É porque eu achei que era outra Uma das pessoas da sua família Quer ver ele querer jogar bomba É a apelação dele Olha lá Olha lá Só porque eu falei Nem vou gastar dinheiro usando esse carro Os cara ia meter um monte de tido na traseira Poxa Querendo quebrar Esse pedaço na mão Esse teus maia ai é meu amigo Caralho 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 Chama o Buzard ai Vamos embora Convida ele parte Teus maia Ah vamos porque eu to perto de subir Vai caralho anda Tem um Buzard ai alguém Ah tu não ta com Buzard não Pera ai Vai chamar ou tá Chama pelo inventário aqui Buzard maconha Hahahaha Hahahaha Olha ele ri logo Quando fala de maconha Ah Sagitou Hahahaha Hahahaha Eu nem fumei ainda hoje Nem me fale Hahahaha 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 Ele parece que eu sou piloto esse viado Hahahaha 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 Corta pra mim Percival Hahahaha 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 Ele tá bem querendo me matar no machado Que mofo aqui né Aí ó Alguém tá metendo Ah não é os carinhos Esse maconha só não toma vídeo O que é isso ai que não toma vídeo Hahahaha Eu nem sei o que é isso E aí os caras pintada Pera ai É Gravar pro youtube Tomar um couro não dá né Lógico que nem eu Eu também faço isso Hahahaha Hahahaha Lógico Hahahaha E aí a gente vai botar a panha Né mano Tomando tiro Que nem ontem com o jato Cê viu que eu matei uma pá de gente com o jato Quando eu ia cair Eu cancelei o vídeo Hahahaha Hahahaha Mateus Mateus cara pra porra Não Não Não